Música Estados Unidos América suporta o Ministério Saúde, atua força sistema saúde comunitária e aposto letiforro no Atsabe. Objetivo se apoio ne atua reduz a manutrição também o município Hermeira ocupa a manutrição no número de BAS em Timor-Leste. Também os Estados Unidos América suporta o Ministério Saúde, atua força sistema saúde comunitária, rodar a prática saúde e a área de saúde reprodutiva no nutrição Bainan. O bebê foi morrer no labaric adolescente Cira, onde reduz a manutrição. E.M. Health utiliza fundo e dané atua de saúde e nutrição no bem-estar Bainan, labaric no adolescente no família Cira e o se mudança a ralo. E.M. Health utiliza parte do fundo e atua de conhecimento na habilidade Cira na equipa com a doença Serviço Amuto ou comunidade no líder comunitária Cira. Vice-Ministro Saúde e Operacionalização dos Hospitais, Flávio Brandão Hateden, de Rússia Programa, se tornou-se a preparação para a manutrição para a manutrição. A atividade é a transformação na sociedade. O alvo principal é o ensino para o povo morrer saudável e se tornou-se saudável e se tornou-se saudável. A atividade é o ensino para o povo morrer saudável, combate a malnutrição saudável, e não é o alvo principal. E a atividade é o alvo principal para o Estado de Mós, então a atividade é reduzida a desnutrição saudável. O programa é o apoio da Rússia e dos Estados Unidos e o orçamento reunido no sul-resin. No orçamento se implementa a Rússia em C.O. e M. Health para a duração de tempo. O programa é o programa de aqui, Assembleia Saudis Suku, que estão estruturando, que estão em serviço para identificar problemas que estão em comunidade, que estão em comunidade, que estão em comunidade, que estão em comunidade, e que estão em comunidade. Todos nós estamos em liderança comunitária, específicamente, porque nós estamos em Nia área hiçbir Mineiro, que estão em Sáudie, que estão em organismos, que estão em comunidade. nós estamos em住ro de Nia área na comunidade, nós vamos em porter time, nós vamos em paz, vamos presisitar problemas em tor tiempo y, no Brasil, nós vamos supor problemas em absorbing problemas. Programa NE se implementa IASUKU Sanulu e a posto administrativo letefo no Açabe. Santine Rezizuz, Zasintu Fuka, Xiemen.